E aí galera, aqui quem fala o Arkantz, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Bannerlord. Novamente estamos aqui na nossa defesa da nossa cidade, que a gente ganhou no último episódio, penúltimo episódio, porque tá meio alta né. E mano, esses caras tão toda hora atacando aqui, eu não posso sair da cidade senão eles vão dominar. Só que olha a força deles, eles tão torrando exércitos em cima da gente. É porque eu acho que aí ela tenta pegar a cidade, porque ela tá com pouca tropa, só que eu tô aqui defendendo e eu não preciso de muita tropa pra fazer diferença nas batalhas. Porque o que a gente falta em quantidade nós temos em qualidade aqui, cara. Ae, pronto, entramos aqui. Ah, que delícia de mapa. Luz Formation. Que delícia de mapa, cara. Fica aqui nesse morrinho, como sempre. Sempre no morrinho. Vem pra cá. E os cavalos aqui. Só espera ele chegar agora, né. Olha, o meu aliado provavelmente ele vai ir pra cima se matar. Só que assim, eu não sei se eu sigo o meu aliado, porque o meu aliado não tem tantos soldados assim, entende? O grosso aqui sou eu. Entende? Ó, parece que ele tá jogando defensivo também, só que ele tá lá em outro canto. E os caras tão vindo pra cá também, né. Os caras sempre ficam contrários. Não sei porquê que quando eu mando eles ficarem aqui, eles ficam ao contrário. Geralmente é a posição que você manda. É o que você manda. Nossa, é bastante, hein. Olha que chuva de flecha linda, cara. Chuva de flecha linda, cara. Só vai. E a gente vai vir aqui. Tomei uma no peito. Bonita. E os meus aliados lá, cara. Tomei do meu próprio veneno nessa batalha. O meu aliado ficou lá na puta que pariu, cara. Ah, vai cagar. Eu não preciso de aliado pra vencer, mano. Cara, uma lançada e eu caio morto. Bom que os caras morrem muito fácil, cara. Mesmo vindo a cavalo aqui. Ei, Infantry, perdi tudo. Agora o meu aliado tá indo lá, tá vendo? Porque assim, o meu exército é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu exército, não é infantaria, entendeu? É um saco perder a infantaria, é. Mas é infantaria e escudo de carne no meu exército. Eles estão aqui pra ganhar tempo só. Mandar os meus cavalos voltarem. E vou ficar aqui de boas. Essa batalha aqui já acabou, basicamente, né? O meu aliado vai lá terminar a luta. Então, terminou a batalha. Viu? Nada demais. Não terminou ainda? O que falta matar, cara? Aê, matou. Cadê o meu exército? Dallas. Marcando, cento e pouco. É, o exército inimigo era duzentos. Então, eu matei aí sessenta por cento do exército. Sessenta, setenta por cento? Bastante, né? Eu não acho que nos conhecemos corretamente, meu amigo. Você ganhou... Você acabou de salvar a minha vida lá fora. E eu ainda não sei o seu nome. Como é, Arcanthus? Bem conhecido, Arcanthus. Meu nome é Dallas. Estou em... Dívida. Ah, não consigo ler. Dívida para sempre. Se houver algo que eu posso ajudá-lo, informe. É bom porque aí, se der algum castelo, uma cidade, a gente acaba pegando eles para a gente, né? E você é meu prisioneiro, meu amigo. Bastante prisioneiro. Ótimo. Peguei alguma coisa boa aqui. As luvas, né? Era demais. A gente ganha muita grana, cara, nessas batalhas. Tipo, dinheiro depois de um ponto no jogo não é mais problema, sabe? Principalmente quando tu começa a participar dessas batalhas aqui. Eu vou deixar os caras lutar lá. Não preciso nem me preocupar com aqueles carinhas lá, tá? Olha o exército grandão aqui, ó. Não sei que eles pegam mais uma cidade, mas eu tenho que farmar um pouco mais de influência. Ainda bem que influência a gente ganha muito agora, cara. Muito mesmo. Então, nasceu um filho, cara. O primeiro filho do Arcanthus. Quer dizer, esse filho ele acabou saindo muito rápido. Então foi meio estranho. O Arcanthus ainda não estava bem junto. Ele vai chamar o Arcanthus Bastard. Beleza. Vai ser o meu primeiro filho. O meu primeiro filho. Só que o jogo... É engraçado que eu consigo dar uma função no clã pro meu filho. O jogo ainda não... Os filhos não tem função, cara. Infelizmente, né? Legal que ele já tem algumas skills. Ó, o Guri já sabe cavalgar, velho. Ai, ai. É legal isso, né? É isso aí. Já temos um filho. Daqui a pouco vai ter mais uns 16. E é filho sem parar aqui. Tá bom. Vamos lá voltar pra nossa cidade antes que ela caia. Então, acabou a guerra lá com o Império que a gente estava. Beleza. E iniciou uma outra guerra com a Vlandia logo em seguida, tá? Outra coisa que eu fiz em off. Olha, cara. Não tinha nem visto que os Cusaits pegaram essa cidade aqui, cara. Os Cusaits estão bem fortes, velho. Acho que eles vão ser provavelmente o boss final do jogo aqui, tá? Parece que eles são os que mais vão fortes no jogo. Ele e a Vlandia, cara. Vão bem. Agora, a Sturge sempre se fode, cara. A Sturge só se fode no jogo, mano. Não vi um jogo que a Sturge já vai bem. Bem. Eu pedi essa cidade aqui na votação, tá? Tem como você pedir a cidade. Custa 400 de influência por causa de uma lei. Mas a lei passou e eu acabei vindo pra minha cidade. E é a cidade mais próxima da do Império. A cidade é muito parrodona, cara. Deixa eu botar a música aqui. A cidade é muito boa e ela tem, tipo, 700 tropas lá defendendo. Guarnição. Tá boa. Ninguém toma essa cidade, cara. E ela tá rendendo uma grana muito legal. Eu quero criar o meu próprio reino. Só que nesse episódio a gente vai focar em matar o rei da Vlandia. Beleza? É o foco do objetivo. Matar o rei da Vlandia. Eu peguei trauma desse rei. Então vamos matar ele. E aí depois eu vou tentar pedir já o Mares. E a gente vai sair do reino dos Saladinos e vai começar o nosso próprio reino, né? Vamos lá. Eu vou fazer cerco nesse castelo aqui. Porque geralmente a inteligência artificial, ela costuma atacar quem faz cerco. Então só de eu fazer cerco aqui, ela vai agrar eu. Eu vou agrar ela, entendeu? Provavelmente eles vão vir atacar a gente. Esse é o objetivo. Vamos lá ver se a gente vê um exército vindo até a gente. Uma treta. Eu acho que o rei não tá aqui, cara. Vai lá, meu amigo. Vai, 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 vai. Carta da Liberdade. Que liberdade, cara. Que liberdade, meu amigo. Número de milícias aumentaram em 10%, sendo que 10% dessas terão um nível maior. Basicamente é essa lei que é boa. É. Infelizmente não passou ela. É uma lei boa, cara. Mas não passou. Carta das Liberdades. Vamos lá ajudar o meu amigo, o meu brode. Olha, o exército deles tem mais do que a gente. Eu queria ter pegado o exército, porque eu ia poder conversar com o cara, entendeu? Mas tem alguém que quer filha do rei? Vamos ver. O rei tem filho? Tem mulher? A minha vingança vai ser cruel contra ele, cara. Será que ele tem um monte de filho, cara? Tem o Alari, a Elis, Morcon, Morcon e o Edirurandi. Alari e Elis. Não, ninguém aqui é filho dele, infelizmente. Então vamos viver. Pronto, estamos aqui. Ó, aqui tem um morrinho bom. Mas a gente não vai ficar no morrinho dessa vez, não. Vamos ficar aqui mesmo. Pra cá. Mas eu acho que eu vou mais pra frente, pra aproveitar essas tropas aí. E a gente começa a bater neles, vai ser mais top. Vai ser mais top. Belíssimo português. Morra, soldados! A gente pode ficar aqui, acho que aqui os meus arquivos já conseguem atacar. Infantil, morra! Pra lá, meus amigos. A gente vai movendo por passos, né? Oh, dá pra vir até mais. E todo mundo? Ó, os caras estão indo pro morrinho. Morrinho da alegria. É isso aí. Eles vão ficar na posição aqui, eventualmente. Vai dar pra ajudar nossos aliados? Eu quero pegar aqueles cavalos lá. Só que é complicado fazer alguma coisa de ult aqui. Olha o bolinho, cara. Caramba, bolinho, bolinho. Só vai. Charge, meu amigo. Acho que esse cara aqui é o general. Aqui, ó. É impossível, mano, na treta. É muito travado. Vou atrás do general. Cadê o general? Ah lá, ó. Eu não sei se você perde moral. Pessoal, ele caiu. Não dá, cara. Tá muito travado. Muito travado. Meu pai amado. Oito de FPS. Aí é foda. Vamos só recuar. Pra cá. Infanteria tá atirando. Nosso aliado perdeu. Faz parte. É, mano. Preciso de um i5, um i7 com urgência. Vai, todo mundo. Ataca. Olha, cara. Será que a gente vence isso aqui, mano? Caramba, tô ficando com medo, hein. Será que a gente vence? Tá chegando muita tropa no final do mapa. Que vai chegando aos pouquinhos. Aí, matei alguém aqui. Tem que matar o rei. Ó, os besteiros do sargento do império. Nossa, cara. Que zoeira, velho. Nossa, tá muito travado hoje, cara. Mais do que normal. E nem tem tanto soldado assim. Não sei se tinha mais de mil. Caralho, olha quanta gente chegando pingado. Meu, cara. Essa batalha foi uma zoeira total. Essa aqui foi a representante do caos, essa batalha. Cada um por si. Nem sei onde é que tá os meus carinhas. Os meus carinhas tão aqui na formação ainda, né. Eu vou mandar todo mundo atacar e que se foda. Os arqueiros, acho que eles só vão atacar a mil e se acabar a flecha, né. Então, eles vão ficar atirando aí. E, vento mil e se acabar a flecha, eles vão chegar. Vamos focar nesses cavalos aí, pra eles não ficarem atacando os meus carinhas. Vem cá, meu amigo. Tá começando a destravar agora, já. A gente vai vencer ainda. Mas foi uma batalha bem gostosa. Esse aqui é o rei, não. Não é o rei, não. Se eu não me engano, a Vlandia é uma nação especialista em cavalos, né. Deu pra perceber isso. Os caras tinham muito cavalo. Não quero mais brincar, não. Ó, vencemos. Que desastre essa batalha. O negócio é ficar no cantinho do mapa. Foda-se o aliado. Tentar ajudar o aliado, viu o que que deu? Fiquei numa posição ruim. Os caras começaram a nascer pingados por aqui. E viram essa zoeira toda. Vamos ver se eu perdi muita tropa. O que importa é as minhas tropas. Eu perdi 21. Nossa senhora. Acho que foi a batalha mais... Vencemos, mas... Mais teve perda, sabe? Perdi bastante besteira o sargento do império, tá vendo? A gente recruta ele de volta. Não é tão ruim assim, né. Considerando que os caras tinham mais soldados. Acho que não foi tão ruim. É o próprio rei que tava aqui, ó. Um kick. Que legal. O spear. Vamos pegar você como prisioneiro. É todo mundo como prisioneiro. Vamos lá. Mais uma treta. Eles têm 100 a mais do que a gente. Mas vamos lutar mesmo assim. Mesmo assim. E eu dei uma diminuída aqui no máximo de tropas. Porque vocês viram que meu PC não aguentou, cara. O que fode é só isso aqui. Se alguém estiver falando nos comentários... Ah, muda isso, muda aquilo. Não, eu não tô usando nem metade da minha placa de vídeo, cara. Minha placa de vídeo é muito boa. Tá? O problema é o processador, cara. Você tem que ter um i7 ou um i9 pra jogar esse jogo aqui. Se quiser botar mil tropas no mapa. E antes que alguém... Oh, tá fugindo, cara. Tá fugindo, B. Ah, mano. A gente vai tentar conversar. Porque a gente aqui é bom de papo, velho. A gente é bom de papo. Oh, o cara aceita papo. Aí, ineficácia. A gente acha que não rola mais. Vamos ver. Exito tem que dar um crítico aqui e alguma chance. Nossa, 19%. Putz, tá merda. Não rola mais. Não. Falha crítica. Ai, ai. Então vamos pra treta, meu amigo. Então vamos pra treta. Ai, bora lá. Nossa, tô bem na praia, cara. Olha, sabe que aqui é um lugar legal até? A impressão minha... Ai, tá tudo no meu controle, né? Cara, delícia. Delícia. Meu Deus, os caras têm 46 cavalos. Ai, meu... Saco alado. Meu Deus do céu, cara. É por isso que a Vlândia vai tão bem nos mapas. Os caras só têm cavalo, velho. Tá doido, meu irmão. Ah, como é que eu vou vencer isso aqui, cara? Olha os cavalos vindo, mano. Vamos lá ver se a gente consegue distrair eles e tretar. Ah, meu pai amado. Olha isso, cara. Não, não vou nem dar charge nessa merda aqui. Vamos ganhar tempo aqui, só pra eles não virem pra cima dos meus carinhas. Dos meus arqueiros. Nossa, olha quanto que já morreu o exército deles, cara. Uma quantidade legal. Os caras estão tudo paradão aqui. Eu vou ficar aqui parado, velho. Aí, ó. Como usar a cavalaria? Monte Blade. Ela é gente oficial. Eu te ensinando a usar a cavalaria. Deixa ela parada. No montinho. Perto do general. Caralho, a gente vai vencer ainda. Me assustei com a cavalaria. Mas, olha, não foi tudo aquilo. Ó, mas tá nascendo os carinhas aos pouquinhos, tá vendo? Por isso que eu vou mandar os caras aqui ficar paradão. Na formação. Ficar na formação. Ai, ai, ai. Minha, minha... A minha cavalaria se foi, já. Não. Melhor não. Nossa, que foi lindo isso, cara. Pena que tava 5 FPS, mas foi lindo. Eu vi a lança vindo e não deu pra desviar. Ah, mano. Aí, os caras ligam o foda-se, tá ligado? Olha lá. Vamos vencer, cara. Eu acho. Nossa, os caras ligam o foda-se, assim, na inteligência artificial. Começam a bater melee. Tinha flecha ainda? Ai, meu... Deus do céu. Era só não ter morrido aqui, que ia dar muito de boas, cara. E foi um plebeu que me matou ainda. Vamos vencer. Vamos vencer. Vamos ver as minhas tropas, cara. Quanto que a gente perdeu. Olha quanto número vermelho rodando no mapa. Musiquinha de vitória. Ó. A gente não perdeu muito. Morreu 4 até agora. Whatever. Né? Até que deu bom. É... Vamos lá, então. Venci aqui. Como vocês podem ver. Pegar os caras pra gente, né? Reisoneiros. Infelizmente, o rei não está entre eles, né? Pega tudo. E peguei algumas tropas. A gente perdeu bastante coisa. Infelizmente, perdemos alguns soldados. Então, tem que ir aos pouquinhos recrutando mais. É... Olha só, gente. Aparentemente, já o Maris foi pega. E depois foi despega. E rolou votação. Será que eu vou entrar na votação? Infelizmente, eu não entro na votação. Isso que é complicado. Os caras me odeiam, mano. Já que os caras me odeiam... A gente deixa eles odiando ainda mais? Ah, mano. Vai odiar ainda mais, então, cara. Ela está cagada a opinião. Então, fica mais cagada ainda. Vamos votar no Adran aqui, que é meu sogro. Beleza? A gente tenta pegar a cidade desses caras aqui. Olha, se o Adran for meu amigo, ele já volta pra mim, pelo menos, né? Vou tentar ter uns poucos amigos aí. Infelizmente, não apareceu eu na votação, né? Olha que exército grande do rei. Encontrei o rei, finalmente. Ah, rei, 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 rei. Vem cá, rei. Vem cá. Algumas coisão aí pra não desfazer o exército. Meu Deus, o rei corre rápido. Vem cá. Eu te pego ainda, cara. Você não tem escapatória. Há quanto tempo eu servi você, cara? Quantas cidades e castelos eu dominei em seu nome? Pra quê? Pra você não me dar nada e ficar com todas as cidades? Agora você não terá nada em seu nome. Vou seguir até o final do mundo ele, cara. Uma hora ele fica preso no cantinho, eu pego ele. Vamos lá, rei. Chega aí, rei. Yes! Vamos conversar primeiro, né, cara? Arcanthus. Bem, bem. Estou muito curioso para ouvir o que tem a dizer. Algo que eu gostaria de discutir. Não tem nada pra discutir, na verdade, né? Ainda se eu morra. Não tem como puxar o rei pro meu lado? Acho que não tem não, né? Essa batalha vai ser linda. Nossa, cento... Cento e... Nossa senhora. Aquele mapa lindo, totalmente aberto. Ah! Olha isso, cara. Meu, que mapa delícia, cara. Pra fazer um massacre. Ó, a cavalaria lá tá vindo já? Ou não? E aí, meus amigos, vão vir ou não vão? Acho que a gente vai ter que se aproximar mais. Porque eles não vão vir, não, né? Tô com medo, né? Tô com medo, né? Tem que tá com medo mesmo, velho. Mano, é muito arqueiro. Ai, um dia eu vou ter um exército assim só meu. Atualmente não é só meus aqui, né? Tem um monte de carinha que eu chamei pra cá pro exército. Mas um dia vai ter só meu. Só tier 5, cara. Nossa, vai ser uma delícia, velho. Esse capacetão aqui do meu cara é muito lindão também, velho. Ganhei num torneio. Não, esse capacete que eu peguei da minha esposa. Ó, tá rolando flechada. Algumas. Bom, aqui quando vai rolando flechada eles já vão forçando os inimigos a virem. Parece que eles vão tomando flechada, então eles vão virem. Agora, por que que... Por que que eu tenho algum... Por que que eu tenho um besteiro aqui? Hein, meu amigo? Por que que você está aqui? Realmente tem uns besteiros aqui, tá vendo? Incente de javali. Olha lá. Incente de javali. Bem, não é minha tropa. Deve ser algum dos carinhas nossos aqui, né? E aí, meus amigos? Bora atirar? Bora atirar? Vem. Siga meus bons. Tomei uma naxila? Ai, ai. Só tomei uma naxila. Eu queria saber onde é que está o rei, cara. O rei, o rei. Cadê o rei em pessoa, velho? Geralmente é uma cavalaria, né? Sabe-se lá a qual. Vanguarda. The Heart! Muito bom. Não, não, não. Sai daí. Essa cavalaria desses caras aqui é muito OP, velho. Tá louco. Se eu tomar uma flechada aqui, eu morro. Oh, é, mano. Cadê o seu rei agora? Cadê o seu rei agora? Era óbvio que isso ia acontecer, cara. Enfrentando essas cavalarias com lança aí, não tem como. Os caras têm mais alcance do que eu. Mas vencemos. Foi uma batalha maneira. E foi época que aí eu matei o rei, né? Quer dizer, abati ele em combate, pelo menos. Vamos só terminar a luta aqui. Perdei um bom número aqui no final, por conta que eu morri e os caras saíram da formação. Por isso é que a gente tem pegado o rei. Saqueadores, não quero. Por cento de vida. Peguei nada de bom. Que droga, né, cara? O rei era pra usar uma coisa top. Cadê o rei? Não é justo. Cadê o rei? Não é justo, cara. Não, cara. Não é justo. Cadê o rei, velho? Não. Não, 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 não. Cadê o rei, cara? Eu derrotei ele em campo de batalha, velho. Será que eu peguei ele e não vi nos prisioneiros? Não. Não, porque geralmente aparece diálogo pra você pegar a vazinha de prisioneiro. Cara, não apareceu, velho. Tipo, cadê o rei, tá ligado? Cadê o rei? Velho, transportou. Aprendeu, botar ele de transporte, velho. Mano, que zoado, cara. Só porque eu queria pegar o rei. Que droga, cara. Que droga, velho. Eu não queria, eu não quero nem puxar essa guerra pra mim. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos tentar pegar Jaumares. Pra nós. Jaumares, beleza? Por, por. Sim. Ó, tem várias pessoas voltando pro meu lado. Beleza. Cara, eu queria matar o rei. Mas já que não vai dar pra matar o rei... Deixa pra outra hora, né? É... Vota em mim, cara. Eu que vou vencer. Yes! Yes! Eu peguei Jaumares também. Eu sou o dono de Jaumares agora. Tá bom? E cara, com esse kit, já não precisa ficar nessa guerra... Sendo arrastada pra sempre, né? Pode aproveitar que... Esses dois reinos estão em guerra. E... Eu provavelmente vou sair, né? Acho que eu vou ver isso agora em vídeo. Eu mostro no começo do próximo vídeo. Caso que aí fica mais emocionante desde o começo. É... Vamos ter três cidades já, basicamente, do nosso lado. E aí vamos ter o nosso próprio reino e vamos começar a dominar as coisas, né? Não precisa depender da boa vontade. Apesar que, cara, dá uma pena deixar o rei do Salaginos. Porque ele é mó gente boa, cara. Ele é mó gente boa mesmo, velho. Eu vou deixar ele por último pra gente matar aqui, quando a gente for dominar o nosso mundo. Galera, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E até... Até mais! Tchau, tchau, tchau.